Comunicações e obras públicas da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 18ª Legislatura. Solicito aos deputados que registrem sua presença nos postos de habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e a considera aprovada e solicita sua de subscrição. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A Previdência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do senhor Daniel Martins de Albuquerque, chefe da Assessoria de Relações Institucionais da Anatel, prestando informações relativas ao requerimento em comissão 9021 de 2017, do deputado Fábio Scheren, do deputado Fábio Scheren, Marcelo Belisario Campos, superintendente do IBAMA, em Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 8.401 de 2017, da Comissão de Transporte. E Ricardo Mascarenha Lopes, cansado, Diniz, consultor de Relações Institucionais da Telefônica, prestando informações relativas aos requerimentos 7.991, 7.995 de 2017, da Comissão de Transporte, publicados no Diário do Legislativo de 28 de setembro de 2017. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei 3.432-2016, do qual designou como relator o deputado Anselmo José Domingo. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeita à apreciação do plenário. Projeto de lei 3.859-2016, dispõe sobre a desafetação de bem público que autoriza o poder executivo a doar município de Guindoval ao trecho que especifica. O autor é o deputado Tito Torres. Designo como relator o deputado Duarte Bechir, para apresentar o seu parecer. Ok, presidente. Em condições. Aparecer o primeiro turno do projeto de lei 3.859-2016, de autoria do deputado Tito Torres. O projeto de lei empígrafe dispõe sobre a desafetação do bem público que autoriza o poder executivo a doar ao município de Guindoval o trecho da rodovia que especifica a proposição em tela em seu artigo 1º, desafeta o trecho da rodovia MGC-12, o bar Guindoval, com extensão de 1,4 km, entre rua Capitão Antônio Ribeiro e o trevo de acesso a Guindoval, que foi edificado em 2012. No artigo 2º, a proposição autoriza o poder executivo a doar a área correspondente ao trecho em questão ao município de Guindoval. Também dispõe em seu parágrafo o único que tal área integrará o perímetro urbano do município e será destinada à instalação de via urbana. Por fim, o teor do artigo 3º estabelece que o trecho reverterá o patrimônio do Estado se fim do prazo de cinco anos contados da labratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação assinalada. Observamos que a proposição em análise é autorizativa, deixando a discrecionalidade do Poder Executivo efetivar tal doação. Se concretizada, os trechos passarão para a jurisdição municipal e serão inseridos no perímetro urbano. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.859, 2016, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o nosso parecer, presidente. Em discussão o parecer, encerra-se a discussão. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer do projeto de lei 3.859, 2016. Projeto de lei 4.191, 2017, dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Córrego Fundo. Autor é o deputado Gustavo Valadares. Na ausência do relator redistributivo... Não, o relator sou eu. Já está aqui. Como relator do projeto de lei 4.191, relator deputado Gustavo Santana. Questiona o deputado se ele está em condições de apresentar o seu parecer. Em condições. A palavra com o deputado Gustavo Santana. O deputado que se subscreve na condição de relator do projeto de lei 4.191, 2017, da Auditoria do deputado Gustavo Valadares, que dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia LMG 830 e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Córrego Fundo. Requer a vossa excelência, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, que seja a proposição baixada em diligência à Secretaria de Estado da Casa Civil e de Relações Sustonais e à Prefeitura Municipal de Córrego Fundo, para que se manifeste sobre essa matéria. Em votação ao requerimento, os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontra. Aprovado o requerimento do deputado Gustavo Santana. Segunda fase, discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento 6.691, 2017, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, inciso 3º, alínea A, do Regimento Interno, seja encaminhado ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT, pedido de providências para a instalação de redutores de velocidade na BR-116, entre o quilombo 509 e o quilombo 511, nas proximidades do município de Ubaporanga. O autor é o deputado Gustavo Santana. Em votação ao requerimento, os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontra. Presidente, eu queria que pedisse para adiar o requerimento. Em discussão ao requerimento, em votação ao requerimento, os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento 6.692, 2017, requer seja encaminhado ao Diretor de Operações Regionais da Vivo, Empresa de Telecomunicações em Belo Horizonte, e ao Diretor da Oi Telecomunicações S.A. em Belo Horizonte, pedido de informações sobre a captação de sinal de telefonia móvel e internet pela Vivo nos distritos de Marambainha, ponto do Marambaia e Maranhão, na região de Novo Cruzeiro. O autor é o deputado Gustavo Santana. Em votação ao requerimento, os deputados que eu aprovo permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento 8.764, 2017, requer seja encaminhado ao Departamento de Edificações de Estrada e Rodagem de Minas Gerais, DR, pedido de providências para recuperação da rodovia de acesso ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida, do município de Campos Alto, entre a rodovia BR-262 e o referido Santuário. O autor é o deputado Bosco. Em votação ao requerimento, os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento 8.850, requer seja formulado voto de congratulação com a senhora Graziele de Reis Rodrigues Melo pelo programa Viver Direito, na TV JET, no qual trata, entre outros temas, da solução do conflito através de mediação e conciliação. O autor é o deputado Léo Portela. Em votação ao requerimento, os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontra. A partir daqui, os requerimentos são todos os quais somos, o município, a resolução, esse aqui na íntegra, e o senhor, o número tal, o município, tal, votando... Em votação ao requerimento 8.850, os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontra. Aprovado. Nós temos agora vários requerimentos cujo teor e o objeto do requerimento requer seja encaminhado ao Departamento de Edificações, Estrada e Rodagem de Minas Gerais DR, pedido de providências para a inclusão de vários municípios ao programa Mais Asfalto para o atendimento da pavimentação de vias. Nós vamos fazer a leitura de cada requerimento e o seu número e o município para que a gente possa colocar em votação na sua totalidade todos os requerimentos, uma vez, um por um. Uma vez que o requerimento tem o mesmo objetivo. Requerimento 8.880, municípios papagaio. Em votação o requerimento, os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento 8.881 do município de Maravilhas. Em votação o requerimento, os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontra. Requerimento 8.882 do município de Caetanópolis. Em votação o requerimento, os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento 8.883 do município de Morro do Pilar. Em votação o requerimento, os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento 8.884 do município de Três Marias. Em votação o requerimento, os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento do município de Pedro Leopoldo. Em votação, o requerimento 8.885. Em votação, os requerimentos que os deputados que eu aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento 8.886 do município de Santana do Pirapama. Em votação, o requerimento 8.886 dos deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento 8.887 do município de Codesburgo. Em votação, o requerimento 8.887 dos deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento 8.888 do município de Baldim. Os deputados que eu aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento 8.889 do município de Santana do Riacho. Em votação, o requerimento 8.889 dos deputados que eu aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento 8.890 do município de Cachoeira da Prata Em votação o requerimento, os deputados que eu aprovam, permaneça como se encontra, aprovado Requerimento do município de Matuzinho, 8.891 Em votação o requerimento, os deputados que eu aprovam, permaneça como se encontra, aprovado Requerimento 8.893 do município de Curvilo Em votação os requerimentos, os deputados que eu aprovam, permaneça como se encontra, aprovado Requerimento 8.894 do município de Felislândia. Em votação, o requerimento 8.894. Os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento 8.895 do município de Sete Lagoas. Em votação, o requerimento. Os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento do município de Inhauma, 8.896. Os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento do município de Jequitibá, 8.897. Em votação, os requerimentos. Os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento 8.898 do município de Aráçaí. Em votação, o requerimento. Os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Do município de Jabuticatubas, 8.899. Os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento 8.900 do município de Paraupeba. Em votação, o requerimento. Os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento 8.901 do município de Funilândia. Em votação, o requerimento. Os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Do município de Capim Branco, 8.902, em votação o requerimento, os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 8.903, do município de Fortuna de Minas, em votação o requerimento, os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 8.904, do município de Prudente de Moraes, em votação o requerimento, os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. E, por último, o requerimento 8.905, do município de Pompeu, em votação os requerimentos, os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a terceira fase com recebimento e discussão e votação de proposição da comissão. Depois só repetir os municípios. Com a palavra, o deputado Duarte Bixi, para leitura de requerimento de sua autoria. Bem, senhor presidente, nós estamos solicitando ao DER, Departamento de Estrada de Rodais de Minas Gerais, solicitando providências para a liberação de recursos, no âmbito do programa Mais Asfaltos, para o asfaltamento da estrada que liga o município de Campo Belo, a sede do município, ao distrito de Porto dos Mendes. O asfaltamento referido, o trecho possibilitará o melhor escoamento da produção e fortalecerá o turismo na região. Eu queria só justificar, bem rapidamente, Porto dos Mendes é o único distrito de Campo Belo. É um distrito que é banhado pelo Lago de Furnas, onde existem várias residências que são lá chamadas de ranchos, à beira d'água, liga com o município de Nepomuceno por uma balsa, e também é uma região produtora. Então, nós estaríamos com essa ação, desenvolvendo o turismo e fortalecendo a ação, o escoamento da produção daquela região. Esse é o nosso requerimento, presidente. Rodosias, estaduais e estradas vicinais, mantidas pelo Estado na região dos municípios de Monte Carmelo, Coromondel, Abadia dos Dourados e Patrocínio. Em votação dos requerimentos, os deputados que eu aprovam, permaneça como se encontra. Nós temos aqui dezenas de requerimentos com o mesmo objeto, onde os deputados requerem, de forma, o artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhado ao governador do Estado, pedido de providência para a habilitação de recursos para a pavimentação asfáltica de vias urbanas. Entre os requerimentos, nós temos do município de Congonhas, do deputado Gustavo Santana. Em votação do requerimento, os deputados que eu aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado. Do município de Olhos d'Água, do deputado Gustavo Santana. Em votação do requerimento, os deputados que eu aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado. Do município de Bocaiúva, em votação do requerimento, os deputados que eu aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado. Do município de Claro dos Poções, em votação do requerimento, os deputados que eu aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado. Do município de Cláudio, em votação do requerimento, os deputados que eu aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado. Ouro Verde de Minas, em votação do requerimento, os deputados que eu aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado. Águas Vermelhas, em votação, requerimento, os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontra aprovado. De Angelina, os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontra aprovado. Araújos, em votação, requerimento, os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontra aprovado. Ari Canduva, em votação, requerimento, os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontra aprovado. Bugri, em votação, requerimentos, deputados que eu aprovam, permaneça como se encontra aprovado. Buritis, em votação, requerimentos, deputados que eu aprovam, permaneça como se encontra aprovado. Buritizeiros, em votação, requerimentos, deputados que eu aprovam, permaneça como se encontra aprovado. Capitão Enéas, em votação, requerimentos, deputados que eu aprovam, permaneça como se encontra aprovado. Município de Campanário, em votação, requerimento, os deputados que eu aprovam, permaneça como se encontra aprovado. Caputira, em votação, requerimento, os deputados que eu aprovam, permaneça como se encontra aprovado. Carangola, em votação, requerimento, os deputados que eu aprovam, permaneça como se encontra aprovado. Caratinga, em votação, requerimento, os deputados que eu aprovam, permaneça como se encontra aprovado. Carlos Chagas, em votação, requerimento, os deputados que eu aprovam, permaneça como se encontra aprovado. Chapada do Norte, em votação, o requerimento, os deputados que eu aprovam, permaneça como se encontra aprovado. Codesburgos, em votação, o requerimento, os deputados que eu aprovam, permaneça como se encontra aprovado. Coronel Fabriciano, em votação, o requerimento, os deputados que eu aprovam, permaneça como se encontra aprovado. Cristalha, em votação, o requerimento, os deputados que eu aprovam, permaneça como se encontra aprovado. Delfinópolis, em votação, os requerimentos, deputado que eu aprovo, permaneça como se encontra aprovado. Divino Holândia de Minas, em votação, os requerimentos, deputado que eu aprovo, permaneça como se encontra aprovado. Dom Silvério, em votação, os requerimentos, deputado que eu aprovo, permaneça como se encontra aprovado. Francisco Sá, em votação, os requerimentos, deputado que eu aprovo, permaneça como se encontra aprovado. Felisburgo, em votação, requerimento, os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontra aprovado. Formoso, em votação, requerimento, os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontra aprovado. Guidoval, em votação, requerimento, os deputados que eu aprovam, eu queria fazer isso, mas não pode. Em votação, requerimento, os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontra aprovado. Iapu, em votação, requerimentos, deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra aprovado. Ibiracatu, em votação, requerimentos, deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra aprovado. Inhapim, em votação, requerimentos, deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra aprovado. Ipaba, em votação, requerimentos, deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra aprovado. Itabirito, em votação, requerimento, os deputados que eu aprovam, permaneça como se encontra aprovado. Itabirinha, em votação, requerimento, os deputados que eu aprovam, permaneça como se encontra aprovado. Itacarambi, em votação, requerimento, os deputados que eu aprovam, permaneça como se encontra aprovado. Itamarandiba, em votação, requerimento, os deputados que eu aprovam, permaneça como se encontra aprovado. Janaúba, em votação, requerimentos, deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra aprovado. Januária, em votação, requerimentos, deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra aprovado. Joaíma, em votação, requerimentos, deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra aprovado. João Pinheiro, os deputados que eu aprovo, requerimentos, permaneça como se encontra aprovado. José Gonçalves de Minas, em votação, requerimento, os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontra aprovado. Juiz de Fora, em votação, requerimento, os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontra aprovado. Lagoa da Prata, em votação, requerimento, os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontra aprovado. Lontra, em votação, requerimento, os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontra aprovado. Luislândia, em votação, requerimento, os deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra aprovado. Mariana, em votação, requerimento, os deputados que aprovam, permaneça como se encontra aprovado. Manga, em votação, requerimento, os deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra aprovado. Manhumirim, em votação, requerimento, os deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra aprovado. Morada Nova de Minas, em votação, requerimento, os deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra aprovado. Montes Claros, em votação, requerimento, os deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra aprovado. Nassip Raidã, em votação, requerimento, os deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra aprovado. Nova Porteirinha, em votação, requerimento, os deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra aprovado. Novo Horizonte, em votação, requerimento, os deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra aprovado. Ouro Preto, em votação, requerimento, os deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra aprovado. Padre Paraíso, em votação, requerimento, os deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra aprovado. Arinos, em votação, requerimento, os deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra aprovado. Barbacena, em votação, requerimento, os deputados que eu aprovam, permaneça como se encontra aprovado. Barralonga, em votação, requerimento, os deputados que eu aprovam, permaneça como se encontra aprovado. Belo Horizonte, em votação, requerimento, os deputados que eu aprovam, permaneça como se encontra aprovado. Berizal, em votação, requerimento, os deputados que eu aprovam, permaneça como se encontra aprovado. Quase que chegou a Minas Gerais toda. Não, está bom, é isso mesmo. Requerimento do deputado Gustavo Santana requer que seja encaminhado ao diretor de operações da Vivo Telecomunicações em Piranga. Pedido de informação sobre o mau funcionamento das redes de telefonia móvel e internet do município. Em votação, requerimento, os deputados que eu aprovam permaneçam como sendo aprovado. Do deputado Gustavo Santana, também que seja encaminhado a Vivo Telecomunicações em Piranga, pedido de providência para melhoria do sinal das redes de telefonia e internet neste município. Em votação, requerimento, os deputados que eu aprovam permaneçam como sendo aprovado. Do deputado Fred Costa, seja realizada audiência pública da Comissão de Transporte e Comunicação de Obras Públicas com a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização para debater respeito do novo prazo de concedido para a realização dos investimentos das concessionárias nas rodovias BR 050, 060, 153, 262 do Estado de Minas Gerais. Em votação, requerimento, os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento do deputado Fred Costa, também, seja realizada audiência pública da Comissão de Transporte para debater a respeito do novo prazo concedido para a realização de investimento concessionário nas rodovias 050, 060, 153, 262 do Estado de Minas Gerais. Em votação, requerimento, os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Do deputado Sargento Rodrigues, de acordo com o regimento, seja encaminhado à Governadoria do Estado e ao Secretário de Transportes, Setop, pedido de providência para que sejam realizadas obras de asfaltamento da estrada que interliga o distrito de Itamuri a Belisário, no município de Muriaé, conforme o ofício 011-2017, subscrito pelo senhor José Martins Vicente. O distrito de Belisário é um importante povoado apenas 35 quilômetros do centro de Muriaé. Em votação, requerimento, os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Requerimento do deputado Fred Costa, requer audiência pública, em conjunto com a Comissão de Assuntos Municipais e Regeneração, para debater obras do Aeroporto Internacional Tancredo Neves. Em votação, requerimento, os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Também do deputado Fred Costa, requer que seja realizada audiência pública para debater as obras do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, inclusive sobre a possibilidade de criação de um terminal rodoviário local. Em votação, requerimento, os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram aprovados. E, finalmente, requerimento do deputado Cássio Soares, requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, CETOP, DR, a concessionária AB Nascentes das Gerais, em Divinópolis, pedido de providência para urgente adaptação da via e adoção de medidas de segurança para redução de acidentes no quilômetro 364 da rodovia MG 050, informoso da Serra, Passos, Minas Gerais, sentido Itaú de Minas, Minas Gerais. Em votação, requerimento, os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Pela ordem, presidente. Com a palavra, o excelentíssimo senhor deputado Duarte Becher. É só para parabenizar a vossa excelência pelas indicações, demonstra o compromisso, o trabalho que a vossa excelência tem na representação efetiva dos municípios que se dispôs a representá-los aqui na Assembleia Legislativa. Dizer que isso é fruto da convivência, do trabalho e do compromisso. Então, parabenizar a vossa excelência, nós vimos aí a quantidade de requerimentos indicados e esperamos que o governo materialize essas indicações nossas. Afinal de contas, nós, além de legislarmos, nós acabamos sendo embaixadores dos anseios, das necessidades, das prerrogativas que os municípios têm de crescimento e fortalecer o crescimento. E está tudo aí no contexto que vossa excelência acabou de aqui aprovar. Feliz por participar desta reunião e sempre, quando for necessário e possível, farei força de estar participando aqui, mesmo na suplência, mas caminhando e votando os projetos dessa comissão, que é muito importante para Minas Gerais. Parabéns, presidente. Eu agradeço ao deputado Duarte Bechir, mas quero também deixar claro, presidente, que todos esses requerimentos apresentados aqui a essa comissão, que trata dessa necessidade de asfaltamento, de pavimentação, de infraestrutura aos municípios do nosso Estado, na data de hoje, ele deve ser levado ao deputado e companheiro aqui da nossa comissão, deputado Gustavo Santana, que é autor de todos esses requerimentos, que de forma muito comprometida com o povo de Minas, apresentou esses requerimentos com essa autoria. Mas quero também compartilhar desse encaminhamento e parabenizar aqui o deputado Gustavo Santana. Questiono aos deputados se tem mais algum questionamento a apresentar. Com a palavra o deputado Gustavo Santana. É mais só para os usuários das rodovias do norte de Minas, um comunicado que sempre acompanha a nossa comissão da TV Assembleia, que o DENIT nos informou que, no dia 12 de outubro, como lá está havendo obras em três rodovias, que no dia 12 de outubro não vai haver paralisação, devido ao número maior de tráfego, para não trazer problemas de congestionamento, na BR-251, que liga Montes Claros e a Janaúba, na BR-365, as obras que antececem a região da Barra do Guacuí, e na BR-367, entre Turmalina, as obras também não serão interrompidas, nesse final, ele continua normalmente, trabalha na meia pista. Só a BR-367 fica meia pista. A BR-365, a BR-251, paralisa dia 12 e volta no dia 13. E eu passei esse final de semana pela Rodovia 116, na querida cidade de Ubaporanga, queria parabenizar o nosso engenheiro Robson Santana, que hoje fica em Caratinga, engenheiro do DENIT, que já atendeu o pleito que fizemos a ele, devido a vários atropelamentos, acidentes de carros no trevo da cidade de Ubaporanga, e já foi implantado, já os quebramolas nesse trevo. Então, parabenizo ele, agradeço o tamanho, e como membro também, junto com o nosso querido e competente deputado Celinho, hoje o Eduardo aqui nos acompanhando, que a gente sempre deixa a Comissão de Transportes e Obras à disposição da população mineira, para que mandem as demandas para a gente poder ir atrás e, graças a Deus, poder anunciar mais uma conquista aqui durante a comissão na reunião. Obrigado, deputado Gustavo Santana. Mas só para aproveitar mais um pouquinho da nossa reunião de hoje, e ao receber esses anúncios feitos pelo nosso deputado Gustavo Santana acerca das informações do DENIT, nós estaremos, deputado Gustavo Santana, aguardando ansiosamente mais uma outra informação do DENIT, que, se possível, até a semana que vem, como anunciado na última audiência pública, é a publicação do edital por parte do DENIT em relação às obras da ponte que liga Coronel Fabriciano ao município de Timóteo, que já tem cinco anos que está lá parcialmente interditada, com acidentes gravíssimos e, com alguns deputados do Arte Berchic, com muita tristeza, e a gente registra, até com óbito, dois acidentes que levaram à perda de duas vidas nessa ponte que liga Coronel Fabriciano ao município de Timóteo. Mas o deputado Gustavo Santana, na última audiência realizada nessa comissão, ele até trouxe a informação que agora, nesse mês de outubro, já sairia a publicação do edital, já estamos no dia 10 de outubro, estamos aguardando ansiosamente essa publicação para que a gente possa ter esse desfecho desse grande problema que se arrasta há cinco anos e que, na pessoa do doutor Fabiano, o superintendente do DENIT, Minas Gerais, encampou essa luta e que vem trabalhando para que a gente possa dar uma solução o mais rápido possível por parte do DENIT a essas obras. É isso mesmo, deputado. Ele me ligou na última reunião, quando não pôde estar presente, falou que pediu 15 dias de outubro. Realmente já estamos aí nesse prazo fatal. e essa obra, esse edital de licitação dessa obra. E deixo claro aqui que o deputado Celino Citrocel é a pessoa que sempre mais vai brigando para que essa obra seja efetuada. Por isso que o superintendente do DENIT me ligou na hora da comissão, pedindo para comunicar à Vossa Excelência que esse pleito que você sempre briga e que defende tanto o coronel Fabriciano, Timóteo e sua região, que nos 15 dias seria. E, com certeza, eu estarei junto com você. Como ele me foi passado por telefone para me comunicar, então, estarei junto com você para que esse edital saia mesmo nesses 15 primeiros dias de outubro. Estamos aguardando ansiosamente. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determino a lavratura da ata, e encerro os trabalhos. Acho que é certo. O homem que mais brinja é pela ponta. Não, a gente cobra. Está registrado. Brigar mesmo nós aumentamos em vias de fatos. Vai tirar uma cópia já aqui para o senhor deputado.